Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Anitta. Eu canto funk melody. E eu tô vendo aí a galera postando os vídeos, dando dica pro mascote dar cópia, eu resolvi me meter e dar também. Eu acho que todo brasileiro gosta de dançar. E eu, que sou cantora de funk, vou ensinar o meu passinho que eu criei pro mascote aprender, tá? De funk, quadradinho. É assim, ó. Se vira e empena. Vira e se empena. Vira e se empena. Vira e se empena. E vai fazendo no ritmo do funk. Aprender o mascote. Eu acho que você devia aprender. E quando eu chegar aqui em 2014, eu tinha que ir no meu show e fazer comigo lá em cima do palco. Beijo!